E aí galera, tudo bem? Estamos aqui nos estúdios da REC, direção aqui do meu amigo e sócio Eduardo Carigoni, nosso time de criação fazendo parte. Esse projeto de hoje é um projeto especial, vem dar uma olhadinha, quem é que tá vindo aqui? Quem que veio gravar com a gente hoje? Nossa queridíssima Larissa Manoela, uma atriz fantástica, menina simpática, profissional, tá sendo muito bacana gravar com ela. A campanha de hoje é um projeto chamado Laricel, que é um MV No, feito pela Dry Company, cliente já há algum tempo aqui da nossa casa, a gente já tem desenvolvido alguns trabalhos e hoje estamos fazendo esse projeto especial com a Larissa Manoela. Fica atento aí que você vai ver o que vai sair desse projeto. Ah, adorei! Bom, valeu! Bom, valeu! Bom, valeu!